Balança Pema Balança Pema Balança sem parar Arrasta as sandálias Arrasta até gastar Se você jurar Me ensinar a sambalançar assim Eu lhe darei uma sandália de prata Para você sambalançar só pra mim Balança Pema, sacundingo, bem Balança sem parar Arrasta as sandálias Sacundingo, bem Arrasta até gastar Tiquindinho, tiquindinho Tiquindinho, tiquindinho Tiquindinho, tiquindinho Tindim, dom, dom, dom Balança a pena, só continua bem Balança sem parar Arrança a sandália, só continua bem